O que é isso? O que é isso? Artigo 13, 13, 13 de Galo, é a lei do ex, é a lei do ex! Nátio, cruel, bravo demais, bravo demais! Um para o Galo, zero para a equipe argentina! Nátio, balança, balança, balança! As cortinas brancas da casa do Armani, é o segundo tempo que você quer, é o segundo tempo que você joga! Então vão para cima deles Galo, aí sim Botelho! Já estava escrito o Roger, já estava reservado o da 26, joga muito, incrível, Nátio Fernandes! Claro que ele iria sangrar o seu destime! Nátio Fernandes iniciou a jogada, deu no Zaratio, o Zaratio na ponta direita fez um cruzamento para dentro da grande área, Lá estava o incrível Hulk, de cabeça ele ajeitou para quem vinha de trás, era o próprio Nátio, de canhota, simples, fácil, um tapa, sem chances para o Armani! No cantinho direito, baixo do goleirão argentino, Nátio Fernandes, Inácio Fernandes! O Nátio do Galo abre o placar no Monumental, porque ele sabe o caminho do gol argentino, ele sabe qual que é o plano, o plano é ser feliz Galo 1x0! Atlético, nós damos muito de você, a alegria de viver, quando tivemos a mexer! Atlético, nós damos muito de você! Alegria, alemí! Obrigado.